Olá, irmãos e irmãs, segunda-feira, 19 de julho, segunda-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Uma alegria estarmos juntos hoje, iniciando bem a nossa semana com a nossa humilha diária. Eu quero acolher você que está chegando agora aqui no nosso canal do YouTube. Se inscreve, ativa as notificações, aperta aí no sininho. Quem acompanha no YouTube, sempre, toda vez, joinha, like e comentário. E quem está chegando agora no nosso canal, clica depois aí na foto do padre, vê tudo o que acontece aqui dentro do nosso canal, tudo o que a gente faz aqui todos os dias. Também não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas nessa segunda, 6 da manhã e 19h30, por ser dia 19, aqui em Alto Piquiri, minha cidade, minha paróquia São José, a gente celebra São José, Missa Votiva, Missa em Honra ao Glorioso São José. 6 da manhã, 19h30, você é convidado a nos acompanhar, tá bom? Aqui dentro do nosso canal do YouTube, a gente tem também bastante coisa devocional e de oração, né? Então a gente tem o terço gravado, para você que quer às vezes rezar o terço, tem dificuldade de rezar sozinho, precisa começar, está aqui na descrição do nosso vídeo, o terço com os mistérios de hoje, segunda-feira, os mistérios gozosos, tá bom? E muitas outras coisas que tem aqui dentro, confere depois, tá bom? Vamos ao Evangelho? Nessa segunda-feira, a igreja proclama para nós o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo de 38 a 42, e diz assim, Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes, uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a Rainha do Sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus hoje não estava para muitos amigos, não, hein? Jesus hoje deu na lata ali quando o povo pediu, Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Acontece que esse pedido é, de fato, realmente muito irritante. Queremos ver um sinal. Ora, bolas, mas já tinham visto quantos? Mateus 12, 38, depois você pega na sua Bíblia aí e vai lendo para trás. O que teve antes disso? Quantos sinais, quantas coisas extraordinárias. Como assim queremos ver um sinal com coisa que Jesus já não tinha feito um monte? Acontece, filho, para quem não quer ver, quem não quer crer, não adianta. E aí a gente fica sempre deixando aquilo que a gente já entendeu, aquilo que a gente já sabe, que precisa mudar, que precisa fazer. A gente fica deixando para amanhã e condicionando num milagre, num sinal, aquilo que a gente já sabe. E Deus não é um Deus que se mostra os curiosinhos, não. Deus não é um Deus que fica se dando a gente difícil, manhosa e marrenta. Jesus olhou e falou, Uma geraçãozinha. Ah, você, geração má, adulta, era pedindo sinal? Não, filho, nenhum sinal mais eu dou também, nenhum sinal mais eu faço, nenhum sinal mais vos será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Lembra do Jonas? Três dias dentro do vento da baleia, depois foi vomitar de volta, o Jonas que não queria ir pregar em Nínive, porque Nínive era tão virada do avesso que Deus falou, Jonas, vai lá e anuncia que dentro de quarenta dias vai acabar tudo em fogo, eu vou destruir com tudo, se eles não converterem. E Jonas fugiu de Deus o quanto pôde, né? Até que ele vive a experiência de ficar dentro do vento da baleia por três dias. E aí Jesus reinterpreta isso, falando da sua própria morte. Nenhum sinal mais será dado, a não ser o sinal da cruz, da morte, da expiação dos pecados na cruz. E aqui está, queridos, às vezes a gente vive aí esperando tantos sinais, quando na verdade a gente já podia juntar alguns, né? A gente já podia juntar a cruz de Jesus, o sangue derramado, a ressurreição, e a gente já poderia perceber que a gente precisa de conversão, como os ninivitas reconheceram que precisam de conversão. E que o maior sinal para eu ajustar a minha vida com Deus, não é ficar esperando ele me dar uma cura, um carro, um bem material, quando na verdade o maior sinal é olhar para a cruz e dizer foi por mim. O que eu faço agora? Nada? Fico pedindo um sinal? Fico pedindo algo que não salva e não redime a vida? Vai, que história é essa? E por que que ficam pedindo um sinal quando já tinham visto tantos sinais, mas não tinham enxergado é nada? Porque são maus e adúlteros. A depravação, a imoralidade, a maldade, o egoísmo, uma vida tão diferente daquilo que ensina a palavra, talvez justificada, não é, mas é gentil, é sim mesmo, também não é patana, Deus perdoa. Tá certo ele, ele é jovem. Meu Deus do céu. Quem é mau? Adúltero, de alma, sabe? E por adúltero aqui não é só o adultério, enquanto estrito senso, não. É adultério. Vamos ampliar tudo isso. Por mais sinal que veja, acaba não enxergando é nada, né? Acaba não se dispondo a Deus. Jesus, e aí, olha o que Jesus vai dizer, hein? No dia do juízo, julgamento final. Os habitantes de Nínive, Jesus está falando para o povo que está ouvindo ele. Os habitantes de Nínive, daquela cidade que Deus se estressou e falou, vou acabar com tudo, mas acabaram se convertendo, né? Então veja, Nínive aqui é sinal de pessoa e comunidade extremamente má. No dia do juízo, os habitantes de Nínive, eles se levantarão contra vocês, contra essa geração, e a condenarão. Não é nem Deus, não. É Nínive. Porque se converteram diante da pregação de Jonas. Sim, Nínive se emendou, porque Jonas, um homem muito santo, pregou. Jesus diz, engraçado, aqui estou eu. Aqui está quem é maior que Jonas e vocês não se convertem. Então não fiquem pensando que no dia do juízo final, quem condena é o mau humor de Deus. Não, não. No último dia, meus irmãos, nós seremos julgados por Nínive. Quem nos condena é Nínive. Ou seja, quem nos condena são todas as pessoas. O motivo maior da nossa condenação são todas as pessoas, comunidades, Nínives e Nínives, que diante da mesma palavra que você e eu escutamos, se converteram em nós, não. Olha o que Jesus está ensinando aqui, minha gente. no dia do juízo, Nínive vai se levantar. Porque no dia do juízo final, nós vamos chegar diante de Deus e dizer assim, a carne é fraca. Ai, não era fácil. Ai, que não sei o quê. Ai, que é impossível. Ai, Nínive, Deus vai falar assim, Nínive, vem cá um pouquinho. Ai, Nínive, que vivia num pecado terrível, mas se converteu, vai olhar para a sua cara e minha cara e falar como é que é mesmo? Era impossível o quê mesmo? O que era difícil mesmo? É por isso, irmãos e irmãs, prestem atenção. É por isso que quem se converte passa, às vezes, a ser odiado por alguns. É por isso que o bem que você começou a aprender a fazer está incomodando tantas pessoas. É por isso que, às vezes, essa fé, pequenininha ainda, mas que você está colocando em prática, está incomodando tantas pessoas. Sabe por quê? Porque quando você começa a fazer o bem, você tira desculpa de quem está fazendo mal. Ah, não. É impossível. É impossível, sabe, padre, tirar um tempinho todo dia para Deus. Aí aparece alguém na sua vida que todo dia tira um tempinho, às vezes, um tempão para Deus. E aí você fala, Ih, rapaz, esse cara acabou com a desculpa que eu dava. Não tem mais como dar desculpa agora. Então, olha lá. Nínive. Por quê? Porque Nínive se converteu com a pregação de Jonas. E Jesus está dizendo, Mas, poxa vida, eu sou muito maior que o Jonas. E vocês não vão se converter? E aí vai falar também de Salomão, no dia do juízo. A rainha do sul se levantará e condenará essa geração. Sabe por quê? Porque ela veio, ela veio dos confins da terra, lá da Etiópia. Ela andou muito para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, estou eu aqui, que sou maior e mais sábado que Salomão, e vocês não me dão ouvidos. E veja, aquela mulher que quis encontrar sabedoria, ela andou muitas distâncias até Salomão, até a sabedoria. E Jesus está dizendo, vocês não mexeram um passo, porque eu vim até vocês, né? Ela foi até Salomão, agora é Salomão que vem até vocês, na pessoa de Jesus. Veja, vocês não se movem. Uma mulher andou distâncias para ouvir a palavra de Deus. vocês estão pertinho da palavra de Deus. Não se mexe. Não se mexe. Meu Deus. Ora, aqui está quem é maior que Salomão, aqui está quem é maior que Jonas. E vejam, meus irmãos, Jesus é ou não é maior que Jonas, e Salomão, e tantos outros nomes, talvez, do dia de hoje, que às vezes o ser humano deposita tanta esperança, que às vezes o ser humano faz tanto sacrifício para estar perto, mas não se move para Jesus. e Jesus está aqui questionando também essa facilidade com a qual a gente dá ouvido para quem é menor que Deus. Impressionante isso, né? Impressionante isso. A capacidade de quem tem de ser burro mesmo, não é possível, é burrice. A pessoa tem um pai, uma mãe, bacana, que está ali todo dia, fiel, ensinando, gente boa, participa da igreja, aí tem um padre, tem um catequista, tem um amigo. É o primeiro colega que entra na vida, a primeira amiga que entra na vida, né? Primeiro 15 dias de faculdade, encapeta tudo. Sabe? Olha o que Jesus está dizendo. Como assim você dá ouvidos a quem é menor do que eu? E aqui está, meus queridos, quem é maior que Cristo? A palavra da salvação, glória a vós, Senhor, só é Jesus. Impressionante essa nossa burrice interior, não é? De fazer quem não vale nada ter uma importância muito grande, e fazer aquele que tem toda a importância do mundo, não vale nada. Mas isso também no âmbito das nossas relações, com que facilidade a gente joga fora a doutrina da igreja de dois mil anos, com que facilidade a gente fica surdo, indiferente, há pessoas na nossa vida que nos amam muito, e que tem uma vida que vale a pena ser seguida para ir atrás de qualquer coisa. E Jesus está dizendo, está certo isso? Não. Está certo isso? Não. E enquanto for assim, nenhum sinal sinaliza. Geração Maia Dutra pedindo sinal. O que é um sinal? O sinal sinaliza. O sinal aponta para algo que não está aqui agora, que está lá na frente. Então, eu preciso me mover para onde o sinal sinalizou. E Jesus está dizendo assim, para que eu vou te dar um sinal? Se aquilo que o sinal vai sinalizar, você não vai buscar. Gente, uma cura que a gente recebe, né? De uma doencinha, de uma doençona. Um livramento, uma melhora na nossa vida financeira. Uma graça que a gente peça a Deus, não sei. Qualquer uma que seja. E a gente alcança. Aquilo sinaliza o que para nós? O que eu consigo entender do que eu estou sofrendo? O que eu consigo entender do que de bom eu estou vivendo? O que a vida está sinalizando? E a gente vai ficar pedindo sinais quando a vida já está tão cheia delas? Se você olhar para a sua história e eu olhar para mim, eu acho que todos nós já sofremos, choramos, mas também nos alegramos, já ouvimos e vimos o suficiente para somando tudo entender o grande sinal que é Jesus. O que falta a gente viver? O que te faltou viver até hoje? Eu acho que todos nós, se a gente parasse hoje, olhasse para trás, com tudo que de bom ou de ruim a gente viveu e experimentou, com tudo que a gente já viu e ouviu nessa vida, o que a gente não viu nem ouviu ainda? O que a gente não tem ou sofreu ainda que não seja o suficiente para hoje? Olhar para Jesus como o único que é caminho, verdade e vida. O que nos falta? Nos falta nada. Nos falta nada, não. Será mesmo que a gente tem que ficar pedindo sinais? Será mesmo que a gente tem que ficar pedindo algo a mais? Será mesmo que a gente tem direito de ficar protelando algumas coisas? Será que já não passou da hora de como Nínive nos convertermos, de como a Rainha do Sul nos movermos em direção à sabedoria do Evangelho? Possivelmente, meus irmãos, já é hora e passou da hora de irmos ao grande sinal que é Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.